Por o que eu fiz pra conquistar o seu amor Meu bem, você não quis, me esnobou e foi embora Pensando que o amor era tão fácil de esquecer E sem saber de nada começa a fazer sofrer Pobre coração que até hoje chora E se o amor que eu tenho pra te dar você não quer Não há motivo algum para ficar a esperar Eu vou sair daqui, vou pra bem longe de você Vou procurar uma outra que possa satisfazer Um pobre coração que até hoje chora Pois nunca pensei meu coração fosse tão frágil assim Por causa desse amor ele até hoje chora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se não tiver um jeito juro que vou embora Se o amor que eu tenho pra te dar você não quer Não há motivo algum para ficar a esperar Eu vou sair daqui, vou pra bem longe de você Vou procurar uma outra que possa satisfazer Um pobre coração que até hoje chora Pois nunca pensei meu coração fosse tão frágil assim Por causa desse amor ele até hoje chora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se não tiver um jeito juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço com carinho pra salvar esse amor Se não tiver um jeito juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor